Quadrado, geometria plana. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe seu like para o YouTube e recomenda o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande ajuda para muita gente, e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e dos exercícios. Então vamos lá! É o exame de 1985, um exercício que caiu em 1985, pessoal. A área de um quadrado mede 81 centímetros quadrados. O perímetro deste quadrado vale. Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui o quadrado. Bom, pessoal, então a área de um quadrado mede 81 centímetros. Então, a área do quadrado mede 81 centímetros quadrados. Então, eu vou fazer aqui a área. A área aqui do quadrado, pessoal. E aí Vamos lá. E eu quero saber qual é o perímetro desse quadrado. Quero saber o perímetro, pessoal. Bom, o que é o perímetro? O perímetro é esse lado mais esse lado mais esse lado mais esse lado, pessoal. Esse é o perímetro. Ou seja, o perímetro é quatro vezes o lado do quadrado. E, para mim, poder saber o perímetro, eu preciso descobrir o lado. Então, pessoal, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, a área do quadrado, a área do quadrado, o exercício já me forneceu, que é 81 centímetros. Então, 81 centímetros quadrados é igual ao lado ao quadrado. Bom, pessoal, aqui está a potência, passa para o outro lado com a raiz. Então, a raiz de 81 centímetros quadrados é igual ao lado. Então, pessoal, qual que é a raiz de 81? A raiz de 81 é 9. O centímetro, ele está ao quadrado, então ele sai da raiz. 9 centímetros é igual ao lado, pessoal. Então, eu descobri que o lado é 9 centímetros. Então, agora a gente só substitui. O perímetro é igual a 4 vezes o lado, então é 4 vezes o lado, que é 9 centímetros. 9 centímetros. Então, o perímetro é igual a 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36, pessoal. 36 centímetros. Então, vamos olhar aqui. Alternativa A, 9 centímetros? Não. Alternativa B, 18 centímetros? Também não. Alternativa C, 27 centímetros? Não. Alternativa D, 36 centímetros? Aqui, pessoal, alternativa D. Bom, nível de dificuldade. Você precisa saber o que é o perímetro, você precisa saber também qual que é a área. Que a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. Esse é o nível de dificuldade, pessoal. Então, vamos lá. Porque, naquela época, você precisa saber também qual que é o período. Que é o período que o qual é o período. Então, você precisa saber também qual que é o período. Que é o período que o período que está há. Obrigado.